Meu nome é Rosângela Alomba, eu sou assistente financeira virtual, idealizei a empresa Conexão Serviços Remotos, é o nome fantasia da minha empresa hoje. Eu decidi empreender, não foi um sonho de muitos anos, de muito tempo, ao contrário, eu nunca pensei em empreender, sempre fui mais acomodada, ter o meu salário fixo todo mês, só que com a maturidade, a mentalidade também foi mudando, fui aperfeiçoando algumas áreas da minha vida e com a insatisfação na CLT, inclusive, pela distância e tudo mais, um certo momento veio esse desejo, mas não assim, com tanta força, mas a partir de dois comentários de pessoas diferentes em momentos totalmente diferentes, que comentaram sobre a assistência financeira virtual, a assistência virtual, que era uma profissão nova, duas pessoas falando em momentos diferentes, não é por acaso. Então, no final de 2019, eu comecei a estudar sobre o assunto, em 2020, em março, eu comecei a divulgar o meu trabalho, em maio de 2020, eu consegui o meu primeiro cliente. Só que com comodismo, assim, todo empreendedor, eu acho que tem uma fase que acaba estagnando, né? Então, quando chegou em 2022, na metade de 2022, eu virou uma chave que eu não poderia ficar mais do jeito que eu estava, eu não conseguia andar para frente, eu estava estagnada, acomodada. Comecei a me mostrar aí em eventos presenciais, participar também em eventos de networking, também online, e foi aí que surgiu a Feira do Empreendedor, né? E eu fui nessa Feira do Empreendedor, fiz algumas conexões, descobri o Sebrae Delas, fiz a inscrição e fui uma das contempladas para a primeira turma, Sebrae Delas, Espírito Santo. E a partir daí, com essas novas conexões, essas mulheres, cada mulher incrível ali naquele grupo, mais ou menos 300 mulheres nesse programa de seis meses, conheci e me conectei, faço contato com elas até hoje, uma delas hoje é minha mentora. Consegui destravar muitas coisas a partir também do Sebrae Delas, que dentro do Sebrae Delas eu conheci também o App Digital, que é do Sebrae, que compartilharam nesse grupo de WhatsApp do programa. Agregou muito esse App Digital, que eu não tinha conhecimento, apesar de já conhecer o Sebrae e consumir muitos produtos. É um programa de mentoria maravilhoso, que você tem os encontros em grupo, online, mas também tem a mentoria individual com o professor, com o instrutor ali. E mais recentemente, não tem como listar todos os produtos do Sebrae que eu já consumi, porque são mais de 20. Mas os últimos que eu participei, que são mais recentes na minha mente, é o Pitch de Vendas, muito bom, é uma oficina, uma manhã inteira, agrega muito para quem é empreendedor. O cliente no centro também é muito interessante participar. E muitos outros, não dá para lembrar todos e listar um por um, porque o Sebrae tem um leque de produtos e serviços enorme. E quem não consome esses produtos está perdendo muito. Para quem é pequeno empreendedor, quem é MEI, quem está começando, quem está querendo abrir algo e não sabe o que, o Sebrae é o lugar para vir pedir socorro, pedir auxílio. E a maioria dos produtos deles são gratuitos. Todos esses produtos que eu consumi até hoje, eu nunca paguei um centavo. Nunca fiz um programa pago dentro do Sebrae. E aproveito bastante o do Sebrae, viu? Buscar conexões. Mudança de mentalidade mesmo, o Sebrae deles. A cada aula, a cada encontro, aulas que agregavam muito. E fazia a gente querer buscar mais e buscar outras fontes também de conhecimento, outros cursos. Porque hoje a internet está aí e oferece muita coisa de graça. Quem não aprende, não busca o conhecimento, está perdendo também. Porque não é falta, a gente não pode falar que é falta de dinheiro que a gente não vai ter o conhecimento. Porque a internet está aí. Você busca uma área que você quer e tem muito conteúdo. Então, o Sebrae delas me despertou realmente a vontade de me enxergar como empreendedora. E não somente, ah, vou terceirizar meus serviços, mas aquela mentalidade de empreender, de ser uma empresária, que eu tenho uma empresa e eu sou uma empresa, o Sebrae delas despertou isso. O Empretec. Porque todo mundo que fez o Empretec, que eu já tive uma conversa, fala assim, maravilhas. Não, você tem que fazer, o Empretec é maravilhoso e quem faz não pode contar detalhes, né? Então, é um programa que está nos meus planos, mas tudo no tempo de Deus, né? Tenha foco e coragem. O medo faz parte, mas ele paralisa a gente, se a gente deixar. Empreender não é fácil. Quem fala que é fácil, está mentindo. Tem os desafios, tem os perrengues, mas nada paga a liberdade de você ser um empreendedor, de você ter a sua empresa. Hoje eu tenho essa mentalidade, né? Que eu posso contribuir com a minha comunidade, com o meu serviço. No meu caso, eu ajudo pequenos negócios. E a minha contribuição, se eu não tivesse essa coragem de empreender, porque o meu serviço é uma possibilidade dos pequenos negócios ter um suporte para ajudá-los, né? Então, às vezes, a gente se prende no medo e a gente deixa de ajudar outras pessoas com o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta de fazer. Então, para empreender, precisa ter coragem. Mas é gratificante, apesar de altos e baixos, a vida é cheia de altos e baixos, e empreender não poderia ser diferente, né? Amém. 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 Amém.